Qual que é a duração aí do horário do seu almoço, viu? Uma hora, 30 minutos, 15 minutos, enfim. Por conta da correria, tem muita gente que não se preocupa como deveria com essa refeição. Isso pode trazer prejuízos para a sua saúde. Trabalho, filhos, com a correria do dia a dia, Larissa quase não cozinha. E no almoço acaba comendo o que tem na geladeira mesmo. Como eu tenho que buscar minha filha na escola, no horário do almoço, eu busco ela na escola, chego, chego, tenho que dar banho e tal. Hora que eu acabo os cuidados dela, o que estiver pronto, eu como. Hoje tinha a carne e o bolo, mas se tivesse o bolo, seria só o bolo mesmo. Em média, os trabalhadores têm de uma a duas horas para o almoço. E mesmo com a rotina corrida, é possível sim ter uma alimentação saudável e equilibrada. O segredo está no planejamento. Se você não tem tempo de preparar suas refeições, o ideal é você levar ou as refeições prontas para o trabalho, você pode talvez fazer uma marmita, com todos os alimentos que são adequados para o almoço. E também você pode se alimentar também fora, procurar alguma opção mais saudável. Janaína não abre mão de fazer as refeições em casa. Ela chega do trabalho e vai para o fogão. Na mesa, salada, legumes, tudo fresquinho. Saí do meu trabalho, vim para cá, fazer minha comida na hora, que o sabor é outra coisa, fazer o frito ao bifinho na hora. Eu acho importante a pessoa, quando ela tem o tempo, ela tem a disponibilidade de fazer isso sim. Com simples atitudes e um pouco de dedicação, é possível ter uma vida mais saudável, mesmo com pouco tempo. Uma alimentação saudável, ela deve compor todos os grupos alimentares. Então, carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas e minerais. Então, um pouco de cada grupo alimentar. Isso é uma alimentação saudável.